Receba, 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 receba Ele é o chefeu Ai receita, receita ao redor O Senhor, nessa noite Para a sua vida Ai receita, ai receita Ai receita, ai pisando nessa noite Pisando fogo, pisando um monte para o ser perdedor Pisando a plaza, o que me mandou Pisando fogo, pisando um monte para o ser perdedor Pisando a plaza, o que me mandou Pisando um monte para o ser perdedor Pois é esquisou, e Deus convivou Foi até Guararói o povo inteiro A Maria dessa noite Só mais receba a rodadura de poder agora Quero ir lá, com o fogo do altar Mas receba a espada Entra no mistério do Senhor Pisando fogo, pisando um monte para o ser perdedor Pisando a plaza, pisando fogo Pisando um monte para o ser perdedor E vai pisando na plaza, o que me mandou Pisando fogo, visitando o небo Sai na p血e do Senhor Ai receba, 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 receba e não nasce o seu perdedor Ai receba do Senhor Oi Maria Cadê um fogo de balança nessa noite? Os valencianos, os valencianos, meu senhor, essa noite Pisa no monte para receber, pisa Pisa no monte para receber, pisa na praça Pisa no monte para receber, pisa na praça Pisa no monte, pisa na praça Pisa no monte para receber, pisa na praça O espírito está dizendo assim, eu vou estourar um tumor Estar alojado dentro de uma cabeça, de uma mulher Uma parte ela vai botar pelo nariz e a outra parte ela vai botar pelo ouvido Essa mulher está aqui, chora na maçulha, chora na maçulha Essa mulher está aqui do nosso medo E esse tumor Está no tamanho do caroço, de costarda Chora na maçulha E está no lado esquerdo Aonde você estiver agora Agora O senhor está te tocando agora O senhor está te curando agora Chora na maçulha Chora na maçulha Chora na maçulha Oh, aleluia Me perguntaram quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olhem e dizem que eu não estou preparado Me olhem e julgam o meu jeito Mas só Deus sabe o que eu fiz Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Oh, aleluia Sentindo frio e calor Renunciei minhas vontades Pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei Para chegar Por isso, irmão, não me critique Oh, pergunte a Deus Mas eu não sou artista, não Não sou celebridade Não sou melhor nem o mais certo A voz de calma não deu certo